Após o casamento de Davi e Mikal, Saul colocará seu último e definitivo plano em ação. Mas antes de te contar as muitas reviravoltas que vão acontecer, eu quero te convidar a deixar o seu gostei, se inscrever pra ajudar a gente a chegar aos 200 mil inscritos e ativar o sininho. Vamos lá! Que Saul tá tentando matar Davi de todas as formas não é novidade pra ninguém. Após enviá-lo em diversas missões pra que ele acabe morrendo e não conseguir, Saul envia Davi pra uma última tarefa, que pra ele seria impossível de Davi cumprir. Porém, com a ajuda de Deus, Davi consegue. E por conta disso, além de perceber que Deus de fato era com Davi, Saul é obrigado a cumprir a sua palavra e casar a sua filha, a princesa Mikal, com o filho de Jessé. O problema é que esse casamento acaba em uma tragédia. Isso porque os planos de Saul pra acabar de uma vez com o escolhido de Deus não param. E após o casamento, Saul diz aos oficiais do exército que irá matar Davi. E sabendo disso, Jonatas avisa o seu amigo pra que ele tenha cuidado. Mas aí, Saul mente pra Jonatas e jura por Deus que ele não faria nenhum mal ao jovem. Porém, o que acontece em um certo dia é muito diferente, pois Davi é chamado pra tocar a harpa pra Saul e durante o momento em que ele estava tocando, Saul novamente tenta acertar Davi com uma lança. Mas Davi acaba desviando. E Saul não para por aí. E ele fica revoltado com esse erro cometido de não conseguir matar Davi. E então, ordena que seus homens fiquem na porta da casa de Davi e Mikal e o matem na manhã seguinte. Sabendo do que poderia acontecer, Mikal avisa a Davi que se ele não fugisse naquela noite, ele seria morto. E então, a princesa desce Davi pela janela e ajuda o seu marido a fugir do seu próprio pai. E além disso, ela ainda acaba usando um ídolo pra conseguir ganhar tempo pra que Davi se distancie dali. E bem, muita coisa acontece depois desse momento. Além da perseguição de Davi, Saul casa Mikal novamente com Pautiel. E ela e Davi só voltam a ficar juntos muitos anos depois. E agora, eu quero saber o que é que você tá achando dessa relação entre Davi e Mikal. Deixa aqui nos comentários. Não esquece também, deixar o seu gostei, se inscrever aqui no GV Novelas, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por você ter assistido, um grande beijo e até a próxima.